Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rede Previdência. Eu me chamo Sirley Bras, vem de nós que rechete-lo. Estou aqui com vocês todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, no programa RPPS de A a Z. Lembre de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber as notificações e de curtir esse vídeo. É um simples procedimento para você e muito importante para nós, para que continuemos aqui semanalmente trazendo notícias e novidades do mundo do RPPS. O assunto que pipocou aí no meio do RPPS nessa semana foi a recomendação publicada no dia 25 de agosto pelo Conselho Nacional de Regime Próprio de Previdência Social. O Conselho Nacional, ele é formado por representantes tanto do Poder Executivo Nacional, representantes do Ministério da Previdência, quanto representantes dos próprios regimes de previdência do servidor público. E a recomendação, então publicada aí no dia 25, ela resgatou algo que já é imposto aos entes federativos desde a publicação da Emenda 103. Nós já tínhamos aí esse alerta para os gestores e para prefeitos que implementem a previdência complementar até a data de 13 de novembro de 2021, sendo então uma dessas as recomendações do Conselho Nacional. O outro alerta do Conselho é que os RPPS, então, na sua legislação, retirem aquilo que já até passou prazo legal para isso. Os benefícios temporários, que são auxílio-doença, salário-família, auxílio-maternidade e esses benefícios voltem, então, para o Tesouro. A grande maioria dos RPPS assim já procedeu, no entanto, ainda alguns o mantêm e esse alerta serve por quê? Porque os RPPS podem, então, no momento do pedido da renovação do certificado de regularidade previdenciária, ter ele negado pelo Ministério da Previdência Social. O outro alerta é no sentido de também conseguir aí estudar a possibilidade de alterar as regras previdenciárias dos RPPS. Nós sabemos que a Emenda 103, ela trouxe alterações muito significativas para os servidores públicos federais, para os servidores da União. E para os servidores públicos de estados e municípios, esse alerta serve para quando está acesa a luz vermelha no déficit do cálculo atuarial dos RPPS. Em havendo essa luz vermelha, é importante, então, que se tomem providências no sentido de buscar aquilo que nós já falamos aqui semanalmente, que é o equilíbrio atuarial e financeiro do regime próprio de previdência social. Esse é um dos pilares do RPPS, que está lá no artigo 40 da Constituição Federal. Eu sempre falo que o RPPS, ele é construído em cima de dois pilares. Um pilar é o pilar financeiro, arrecadação e investimentos, e o outro pilar é a concessão de benefícios. O que liga esses dois pilares, então, é o fundamento do artigo 40 da Constituição Federal, que é a busca do equilíbrio atuarial e financeiro. Então, a recomendação do Conselho Nacional do RPPS é exatamente nesse sentido, para que se traga aí o equilíbrio atuarial e financeiro dos RPPS, fazendo de forma legal a reforma previdenciária, mudando regras, e a recomendação da Secretaria da Previdência é que essas regras sejam as mesmas da União, isso não é uma obrigatoriedade. Exclusão dos benefícios temporários, até inclusive já passou o prazo legal para isso, e também a questão da alíquota de 14%, que também já passou o prazo, a grande maioria dos RPPS já se adequaram, mas ainda tem outros que não fizeram. E, por fim, então, a Instituição da Previdência Complementar, com prazo até novembro deste ano, fazendo, então, com que se tenha aí esse pilar forte para que sustente o RPPS, que é o órgão que vai conceder o benefício de aposentadoria e pensão para os servidores públicos municipais e estaduais. Esta é a notícia desta semana, fiquem todos ligados, até a próxima semana, onde teremos mais novidades do mundo da RPPS.